Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Esse, como vocês leram aí no título, é o último vídeo do Moto Aventura RS. Sim, tenho muito carinho por esse canal, por esse nome, mas pra quem me acompanha aí já faz um bom tempo que esse nome que traz um pouco do off-road, daquele rolê de moto trail, big trail, já não faz mais muito sentido com a situação atual do canal. Pra quem me conhece também sabe que, cara, eu não sou apegado a um estilo de moto, eu não sou apegado a somente uma coisa relacionada à moto. Eu gosto do universo das motos, eu gosto na verdade de qualquer esporte que seja motor, que tenha motor de preferência combustão. Então, não faz mais sentido hoje o Moto Aventura RS, pelo meu atual momento de vida, de pensamento, de gosto. Hoje eu tô fazendo esse último vídeo. Queria agradecer muito aí pra quem me acompanhou até esse momento, né? Porque, apesar de eu não ter tantos inscritos, assim, como a galera costuma julgar, né? Que é o suficiente pra dizer que tu tem sucesso ou não, eu tenho uma galera que tá sempre me acompanhando, tenho os amigos que estão ali sempre acompanhando os vídeos, alguns participam dos vídeos muitas vezes. E é muito importante agradecer pra essa galera aí que tá junto aí, né? Que dá uma força, às vezes dá sugestões. Inclusive, me ajudaram a tomar essa decisão de mudar algumas coisas. Vocês já vão notar que a foto do meu canal já não é mais aquele logo que eu tinha, né? Antes, aquele logo do Moto Aventura RS, amarelo e tal. Já mudei, não tem mais o logo e tô mudando também o nome do canal. Não, não vou parar de fazer vídeo. Na verdade, eu só mudei um pouco, eu só vou mudar um pouco a cara do canal. E talvez, talvez, ainda tô pensando, um pouco de conteúdo. Como eu falei, né, eu gosto de esporte ao motor. Eu gosto de tudo que tem relacionado ao motor, carro, moto, avião. Eu gosto dessas coisas. Mas o foco do canal é moto, né? Que é o que eu mais gosto, é o que eu vivo, é a minha realidade. Talvez aí, num próximo momento, eu venha a incluir também algum conteúdo sobre carro. Pra quem não sabe, eu gosto muito de carro também. E até ultimamente tenho participado, ido em alguns eventos de carro, de arrancada e tal. E, cara, é muito legal. É um outro universo muito bacana. Que, assim, eu não frequentava tão de perto, assim, né? E agora eu tô frequentando. E, cara, é muito legal mesmo. Então, assim, vou mudar o nome do canal. Vou mudar um pouco o visual do canal. E, bom, quem me acompanha, quem gosta do conteúdo que eu faço atualmente, agradeço a presença de vocês. Não vai mudar muita coisa na parte do conteúdo em si. E é isso aí, galera. Esse, na verdade, é o fim do Moto Aventura RS. E o início de um novo canal. Na verdade, só com uma repaginada visual, o nome. E, logo mais pra frente, talvez, conteúdo. Isso aí a gente vai ver ainda. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. 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 E aí